A gente vai almoçar junto hoje? Posso duas ou duas? Posso três. Quatro, porque é muito tarde? Um pouco. Sobrou algum horário, então? Sobrou sete da noite. Mas aí é melhor a gente almoçar, a gente almoçar junto. Dos mesmos produtores de Divã e Se Eu Fosse Você. Meu nome é Eduarda. Eu tô em crise com o Marcos. Tá atrasada já. Duca, fala rápido que eu tô super ocupado aqui. Tem que comprar leite, detergente e sabão. Vou ter que te ligar, tá? Dois vidros. Qual é a maior causa de uma crise? Eu amava o Marcos. Mas chegou uma hora que isso não foi suficiente. O relacionamento. Me irrita porque ela pensa que o trabalho dela é mais importante que o meu. É um absurdo você deixar isso tudo na minha mão. Agora sou eu que vou ter que me virar pra resolver essa merda. E agora, pelo jeito, ela que vai ter que se virar pra resolver esse negócio. Essa coisa. Essa merda, Marcos. Agora que você terminou com o seu marido, bate fogo, não é mais do que na hora de partir pra outro. Outra. Quer pedir alguma coisa? Quero. Me bate. Como assim? Mas é que agora eu comecei a sentir falta de um monte de coisa que eu não vivi. Meu casamento foi maravilhoso. Não tô ligando a mão também. Perdi minhas lentes de contato. Você colocou suas lentes de contato no copo que tava aqui, beirando essa mesa? Sua lente era de vidro ou era uma lente mais maneira? Não, era gelatinão. E aí surgiu esse cara completamente diferente. Bom, eu já teria dado muito pra ele nessa altura do campeonato, que fique claro, hein? Te ligo daqui a pouco. Eu tô apaixonada por você. Se ela pode ser feliz com outra pessoa. Eu quero que você vá com ela. Eu é que tenho que ir lá e reconquistar minha mulher. Porque é isso que eu quero. Ela. Nós. Eu te amo. Vamos conversar civilizadamente. De vã a dois. Vamos me separar? A tia Lola da escola já falou sobre isso. O que mais que a tia da escola falou? Da onde vem os bebês. Ah, ela já falou da onde vem os bebês. O que mais? Ué? Breve nos cinemas.